O Evandro tem 37 anos, 1 metro e 97, segunda temporada dele no SESI, saca o Evandro pra cima do Pentejev e Tiaguinho com o Pentejev. Uma bola espetacular do Pentejev e o Sesc Guinho tem o match point. Ignorando a presença do bloqueio e botando pra baixo, pra baixo o Pentejev. Um dos melhores ataques dele no jogo e no momento mais importante e com o bloqueio montado, hein? O Franco entrou só pra marcar o Pentejev. Voltaram o William e Allan na equipe do SESI e o Djalma entrou no lugar do Tiaguinho pra tentar fazer o ponto de bloqueio pelo lado do SESC Rio-Tianinho. Obrigado ao Alexandre Oliveira, Thiago Bart, Djalma e Japa. Rede de bloqueio do SESC Rio com o saque do Pentejev. Match point pro SESC Rio, joga pro alto o Pentejev. Solta o braço pra cima do Murilo, entrou o foguete, acabou! No saque do Pentejev que vibra muito! O SESC Rio de Janeiro é o primeiro finalista da Libertadores 2018-2019. 3, 7 a 2 num jogaço de vôlei! 20, 17, 25, 25, 18, 25, 23, 21, 25 e 15 a 13. Com o Pentejev brilhando nos momentos decisivos. Primeiro ele crava a bola na entrada da rede. E depois ele manda um foguete pra cima do Murilo. Festa do Giovanni Gávio. A equipe carioca está na decisão e agora aguarda o vencedor de Taubaté e Bolívar da Argentina que se enfrentam na sequência. A grande final é amanhã, 7 da noite, com transmissão ao vivo do Sport TV 2. Na Uber, um grande jogo. E o Pentejev fazendo a diferença nos momentos cruciais. Os dois times se cumprimentando aí, os jogadores se conhecem, conhecem muito bem. Que jogo, jogo emocionante, jogo que teve todos os ingredientes de uma grande semifinal. De dois times que são sempre candidatos aos títulos. Agora, o pessoal estava até perguntando aqui na hashtag vôlei no Sport TV, né? E aí, se tivesse viva vôlei, pra quem você daria e tal? Eu só gosto de falar isso quando o jogo acaba. Porque o viva vôlei certamente iria pro Pentejev. Foi um jogador decisivo. Foi o cara que fez o penúltimo e o último ponto dessa maneira, né? Sendo totalmente decisivo. Que atuação no final do jogo do Búlgaron. Entrou firme, quente. E confesso, eu gosto de jogador assim. Gosto de jogador que cresce nessas horas. Aí o Sesc Rio de parabéns à primeira final, né? De um torneio tão importante assim, como é a Copa Libertadores. E o SESC São Paulo, sempre um grande adversário, um grande time. A temporada segue pro SESC São Paulo. O grande objetivo deles passa a ser agora a Superliga. Mais uma vitória do Sesc Rio sobre o SESC São Paulo, hein? Assim como foi no primeiro turno da Superliga. A gente lembra que na temporada...